E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje nós vamos fazer uma parada que eu queria fazer há muito tempo Que é instalar um mod de danos reais em carros, beleza? Quantos vídeos já trouxe aqui no canal com velocidade, etc, etc, etc E eu sempre quis usar esse mod galera O problema é o seguinte, esse mod ele não funciona nos veículos por exemplo, bugaxe, esses veículos assim que não faz parte do jogo né, que você tem que instalar Mas ele funciona bem nos veículos do jogo, olha só véi, eu vou dar uma bica bem na porta, se liga ó Vou dar uma bica aqui, dá um ligo na porta véi, como é que instalou? Como é que amassou? Mano, é bem da hora Então vamos fazer o... Eita Deixa eu ver, deixa eu ver esse carro aqui, vamos dar uma bica aqui no carro Ih caramba, peraí Esse aqui, esse aqui vai dar Dá um chute Ah, tá de sacanagem né mano Eu acho que esse carro do Frank nem anda mais ó, deu pau no carro Ih, o NPC bateu, olha só como é que ficou o carro Caraca, ele deu uma batidinha, olha só como é que a roda ficou Meu, meu, my friend Vou buscar aqui Vamos ver Vamos bater Tem uns carros que parece que não funcionam, é só com alguns cara Vamos bater nesse aqui ó, esse aqui deve funcionar Uou Esse aqui ó, já parece que funciona Já travou as rodas já As rodas já foi pro pau mano Uma batidinha, estourou o pneu traseiro ó Uma batidinha que deu Bom, o negócio é o seguinte galera Vamos pros testes mais hardcore Vamos passar por cima desses carros com tanque pra ver como é que vai ser Bom, botamos os carros aqui Vamos ver como é que vai ser o dano passando por cima com tanque mano Tipo Rússia tá ligado Tipo Rússia Rússia Vamos lá hein Depois no finalzinho a gente bate em alta velocidade Meu amigo, olha só como ficou Caraca moleque O teto não afunda mais nem a pau né véi Olha a situação do carro mano Vamos passar de novo Caraca que louco Vamos vai Vai afundar Peraí, deixa eu tirar daqui Senão eles vão explodir meus carros Caraca galera Olha isso mano O banco Cara o carro tá deformado mano Deformado Olha isso a roda aqui ó Que top velho Como é que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo Negócio é o seguinte Vamos botar um boneco lá dentro pra ver como é que é mano O boneco ser avassado junto Vamos colocar aqui uma Uma mina aqui vai Vamos botar essa mina Entra aí fia no carro Entra em veículos Passageiro Comet Aí Entra aí Agora que você Você vai ser Caraca Virou pastel o carro Véi Vamos ver o cometezinho Vamos ver Vamos ver Espera aí Não anda não Ih caramba A mulher saiu do carro Ah não 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 saiu não É o para-choque Caraca Moleque Olha isso Cara Caraca Que doido mano Meu amigo Olha a mulher Véi No carro Que isso Véi Que louco Vamos lá Vamos passar por cima De novo Vamos ver Mais uma passada Por cima Eu não sei como é Vamos ver se dá pra dirigir Olha a situação do carro Olha isso Dá pra dirigir Até Sai daí Moleque Sai Tá funcionando Caraca Mano Que top Véi Ó Pelo que eu vi O telhado O tanque também Tá amassando Olha isso O tanque também Tá amassando Muito top Véi Muito top Demais Vamos lá Vamos lá Segundo carro aqui Vamos botar ele do lado Olha as situações Dos carros Eu não me lembro Do jogo Fazer isso Com o carro Vamos passar por cima Desse agora Vai Mano Fica muito zoado o carro Véi Oh Será que o Nossa Enfim ficou no chão Enfim ficou no chão Caraca Olha a situação Mano Olha a situação Do carro Véi Que louco Mano Virou papelão O carro Esses daqui Ficou mais da hora Olha isso Mano O vidro Bugou Foi pra baixo Amassou tudo A roda Tá bem aí Moça Como é que tá aí É mais ou menos Assim né Quando você bate Com o carro Em alta velocidade Bom O negócio é o seguinte Agora a gente vai alterar A velocidade É Deixar uma velocidade Absurda E Vamos bater de frente Com uma parede Uma barreira Em alta velocidade Pra ver Como é que fica Galera Caraca Que top Mano Eu curti Vai entrar no carro Vai entrar no tanque Naquele ele já era Mano Que for Bora lá Vamos fazer isso Bora lá galera Ó Seguinte Tem uma Parede lá E Eu vou usar Essa pista Aqui Porque senão Eu vou perder O carro Naquela Que eu uso No céu O carro Já tá bolado Na velô Vai ver Magulho doido Vou usar a habilidade Do Frank Pra gente subir Mais rápido Possível Ó Já tá 400 km por hora Eu vou perder O carro Mil km por hora Ah Ah velho Não amassa Do jeito Que amassa O Ele perde o para-choque Mas ele devia afundar A frente Né velho Mano O cara bater Nessa velocidade É que tipo O dano Que Que coloca Aqui Não é real 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 Ou será que Esse carro aqui Não tá com Com bagulho Ou bateu Doído aqui Véi Bateu Doído Véi Ah O carro Já tá bugado Já Vamos ver Caceta Vai Vamos lá Vamos de novo Vem Vamos bater De novo Usar a habilidade Do Franklin Aqui Pra pegar Aquela Velô Sinistra Vou bater Assim Vou bater Assim Caraca Pelo menos O moleco Se ferra Eita Olha o sangue Na parede Bom Agora pelo menos O carro Afundou mais Aqui a frente Né Aqui anda Ainda Já foi Pro pau A frente Caraca Como é legal Bater Né Não na vida Real Né Mano Vai O tanque Dá mais Dano Olha os Capotes Capotar é mais Da hora Velho Olha isso Eita Carambolas Capotar é muito Mais louco Mano O carro Tá andando Ainda Cacete Vamos lá Vamos de novo Olha a cabeça Do Franklin Ali Bater Bater de frente Bater de frente Não é como bater Capotando Ai Não deu Olha o moleco A frente Já foi pro pau Segura Vai 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 Capota Satanás Eita Bom galera Última vez Pra gente finalizar o vídeo Bora Bater no tanque Vai 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 bater Eu saí mano Olha a situação No carro Muito da hora Né mano Espero que o GTA 6 Seja realista Em questão de batida Porque O GTA 5 Ele perde pro GTA 4 Em questão de realidade Na hora de bater Tá ligado Bom O que vocês acharam Desse mod Comenta aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Me segue nas redes sociais Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Olha os carros Fui Tchau 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 Tchau